Então mais uma vez vamos fazer um alerta aqui no estado a imunização contra a covid foi iniciada em janeiro deste ano embora os números apontem para uma redução de óbitos e casos diários da doença a falta de interesse, a falta de consciência, a não procura pela imunização completa pode acarretar em uma piora da pandemia ou retardar a imunização completa de toda a população. Especialistas reforçam a importância da segunda dose da vacina. No estado, até o último final de semana, 68,90% da população já havia tomado pelo menos a primeira dose da vacina contra o coronavírus Com a segunda dose, são 36,89% Isso gira em torno de 815.372 pessoas Não é um número tão alto porque parte dos vacinados com a primeira dose e que já pode receber a D2 se recusa a concluir o ciclo vacinal Segundo os pesquisadores da UFES, a abstenção à segunda dose está presente em quase todas as faixas etárias aptas ao retorno Em Sergipe, não diferente dos outros estados, enfrentamos um grande problema que é o retorno para a segunda dose da vacina Essa média aqui no estado, as pessoas que menos retornaram em segunda dose perfazem nas mulheres dos 20 aos 34 anos e nos homens dos 20 aos 40 anos Temos faixa também de pessoas que não retornaram em segunda dose também na faixa etária dos idosos Dos 55 aos 90 anos de idade, em média 14% dos idosos não retornaram para a segunda dose Isso para as mulheres Para os homens dos 60 aos 90 anos, uma média de 12% não retornaram para a segunda dose Quando se fala em conclusão do ciclo vacinal, de pessoas que não tomaram a primeira dose e se recusam a tomar a segunda A principal preocupação dos especialistas é com a presença de variantes no estado A mais recente é a Delta, que já foi confirmada em 4 sergipanos, 3 de Aracaju e 1 de Nossa Senhora do Socorro Segundo esta infectologista, só a primeira dose não é capaz de proteger contra a gravidade da doença Para combater variantes, o ideal é a conclusão do ciclo É imprescindível que o esquema vacinal esteja completo Ou seja, como a maioria das vacinas tem duas doses É fundamental que se complete o esquema tomando as duas doses Com a primeira dose, o sistema imunológico do sujeito é estimulado a produzir anticorpos Com a segunda dose, esse sistema imunológico reage com muito mais força do que quando estimulado apenas com uma dose Isso aumenta a sua eficácia em resposta ao vírus que vai causar a doença da Covid-19 Daí que se preserva o sujeito de ter formas graves de levar o sujeito inclusive até a óbito Com as novas variantes, aí é indiscutível As novas variantes já se demonstraram sensíveis a essas vacinas já disponíveis Porém, quando o esquema vacinal está completo Então não há o que discutir Então não há o que discutir Obrigado.